Você vai aprender uma receita muito especial, muito gostosa, um cupcake de milho. Esse cupcake aqui é feito com fubá, tá aqui embaixo. E aqui por cima, é super curioso, a gente fez um brigadeiro de milho. É igual o brigadeiro, só que é feito de milho. E daí a gente fez aqui, ó, o Celso e a Cris até chamaram a atenção, em volta, ao invés de ter granulado, você tem o cereal de milho. Afinal, é de milho também. E é muito, muito gostoso. Edu, acabamos, acabamos de experimentar. Ficou maravilhoso isso. Um sonho. Maravilhoso. É muito diferente, muito. E aqui, você pode fazer de diversas formas. Você vai poder em casa fazer o bolo, vai poder fazer o cupcake. Esse brigadeiro fica muito cremoso e agora você vai aprender a fazer. Vamos começar com o brigadeiro, que é curioso. E o bolo é muito, muito gostoso. Então, numa panela, você vai colocar uma xícara e meia de leite condensado. A gente faz, pra você entender, o mesmo processo que a gente estivesse fazendo um brigadeiro comum. Então, uma xícara e meia de leite condensado numa panela. E você não precisa ligar o fogo ainda. Aí, é o seguinte. Eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. Uma colher de sopa de farinha de trigo, junto aqui, pra fazer o brigadeiro. Mais ou menos uma colher de sopa. Aí, eu vou colocar uma colher de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho. Ah, Edu, posso fazer com qualquer tipo de milho? Tem que ser com milho fresco, da espiga e tal? Você pode fazer com o milho da espiga, se você encontrar. Você vai usar daí cinco espigas médias, mais ou menos, de milho. Cinco espigas. Pra fazer, você vai tirar só a parte de fora. Se você não quiser, se você falar, Edu, não tenho como, na minha cidade não tem. Você pode fazer com milho em caixinha. Ou milho de latinha. Enfim, você faz com qualquer um deles. Sem o líquido. Então, você não vai usar o líquido. Uma outra questão. Aqui, talvez você precise... Daí, você vai utilizar, mais ou menos, na medida, duas xícaras, mais ou menos, de milho em conserva. Daí, você mede, mais ou menos, qual você vai utilizar. Aquele que você vai utilizar. Ou de caixinha ou de latinha. Aí, o que vai mudar é o seguinte. O milho fresco tem mais amido. Então, você não vai precisar acrescentar mais amido de milho aqui. Só essa quantidade. Se você usar o de caixinha ou de latinha, você acrescenta mais amido. Aqui, uma colher de sopa de manteiga. Então, uma colher de sopa de manteiga. Fácil, hein? Uma colher de sopa de amido. Uma colher de sopa de farinha. Tudo junto aqui, numa panela. Junto com o leite condensado. Agora, que vem o truque, presta atenção. Olha que simples. Num liquidificador, você vai bater duas xícaras de leite. Anote aí. Duas xícaras de leite. Vou colocar direto aqui. Então, leite fresco comum, tradicional, que você tem. Duas xícaras no total. E aqui, sim, você vai colocar, então, ou o milho de cinco espigas. Você pode colocar o milho cru de cinco espigas, tá? Ou, esse milhinho estava bem pequeno, ou você pode usar também o de caixinha ou de latinha, como eu expliquei. Então, aqui o total de cinco espigas para fazer o brigadeiro de milho, que é gostoso. Aliás, olha, você que vende doce para festa, tem uma ótima dica para você fazer aí. Ou você quer fazer brigadeiros diferentes, é fácil, tá vendo? Leite condensado na panela, farinha, o amido, tudo junto lá. Misturei. Aqui, a parte, duas xícaras de leite, mais cinco espigas que eu vou bater agora. Para casa, por pelo menos dois minutos. Você deixa batendo bem por dois minutos. Vou bater mais um pouquinho aqui. Mas, ó, em casa, você deixa dois minutos. Aí, você faz o seguinte, ó. Aqui, a gente coa. Tem duas peneiras aqui, vou usar só uma. Aqui, a gente coa isso que a gente fez, então. Os cinco espigas de milho, mais as duas xícaras de leite. Para fazer o brigadeiro, anote aí. Uma receita gostosa, diferente. Brigadeiro de milho. Isso vai ser o maior sucesso. No interior do Brasil inteiro, ó, tem milho para tudo quanto é lugar. Em vez de fazer o de chocolate, pode fazer o de chocolate também, lógico. Mas faça o de milho, que é muito gostoso. Olha, lembra um cural, assim. Imagina no interior, o pessoal que vem de pamonha. Pamonha, brigadeiro. Pode sair, entendeu? Brigadeiro. Não é legal? Brigadeiro de Piracicaba, né? É, brigadeiro, é. Não é aquele, não é? Pamonha de Piracicaba, não é? Inclusive, eu já fui lá em Piracicaba para fazer o que é tradicional, para quem não sabe, está fora de São Paulo. Mas milho a gente encontra em todas as regiões do Brasil. E é super bacana, fácil de fazer. Com esse bagacinho aqui, ó. Está vendo esse bagaço? Você não joga fora, não. Isso aqui dá para fazer bolinho, viu? Ó, tudo isso a gente aproveita. Igual o bolinho que a senhora faz de arroz, a senhora pode fazer o bolinho de bagaço, ó. Aí, aqui, ó, a gente peneira e peneira bem para dar bastante sabor, tá? Então tirou, esse bagacinho aqui não joga fora. Cidinha, eu vou separar o bagacinho. Cadê, Cidinha? Separar aqui, ó. Vamos fazer o bolinho. Não vamos desprezar isso daqui, não, ó. Já separa para a gente fazer o bolinho do almoço, ó. Separa aqui. Você em casa faça a mesma coisa. Mistura arrozinho junto ali, bolinho de arroz. Junto com o milho. Fica muito bom. Aí sim, você pode, a senhora, o senhor pode ligar o fogo aqui, ó, para o brigadeiro, ó. Então aqui a gente colocou o leite condensado, uma xícara e meia. Me ajuda a lembrar aqui. É, uma xícara e meia. Uma colher de sopa de farinha. Uma colher de sopa de amido. Uma colher de sopa de manteiga. E aí a gente coloca a mistura que a gente fez. Duas xícaras de chá de leite com cinco espigas. Aí. A Evelyn abriu a receita aqui para ver se eu estou com a memória boa. Estou com a memória boa? Está certinho? Falei certinho a receita? Ah, então tá. Ó. Aí aqui a gente mistura tudo. E aqui a gente vai fazer exatamente como o brigadeiro. A gente vai dar o ponto. O ponto de brigadeiro aqui na panela. Bom, vamos continuar a receita. Agora a gente vai para o bolo. Então, o brigadeiro é isso. Fácil, né? A gente vai misturar até dar o ponto. Muito simples. Muito fácil. E gostoso. Vale a pena você fazer. Você nunca comeu. É difícil a pessoa ter comido brigadeiro. Eu nunca tinha comido. A gente testou. Eu nunca tinha comido. Então, muito, muito bom. Aqui é só misturando até dar o ponto. Agora a gente vai para os ingredientes do bolo. A gente vai colocar no liquidificador para facilitar. A gente faz o seguinte, ó. A gente coloca 3 quartos de xícara de óleo. Então, no liquidificador. 3 quartos de xícara de óleo. Então, vai direto aqui. A gente vai usar o óleo. 3 quartos de xícara. Depois, anote aí. 1 xícara de leite. Aí, foi. 3 quartos de xícara. Já foi. De óleo. 1 xícara de leite. Então, anote aí. Ingredientes para o bolo ou para o cupcake. Enfim, você pode fazer o bolo, o cupcake. 1 xícara de leite. E 3 ovos médios. Então, 3 ovos médios. Ah, Edu, quero fazer só o brigadeiro. Gostei da receita do brigadeiro. Mas, continua assistindo, né? Não vai? Calma. Vai até o final agora. Tem que fazer o bolinho. Que o bolinho, ó. É um bolinho de fubá. Um bolinho de fubá muito bom. Aliás, esse bolo você pode fazer para o aniversário também. Você pode rechear com brigadeiro. Olha que ideia legal. Agora, eu tive uma ideia. Se der... Pera aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no forno. Pera aí. Deixa eu só ver se eu tenho aqui no forno. Eu tenho... Ah, é muffin. Vamos com a trilha do balacubaco, enquanto vai batendo... Pera aí. Pera aí. Deixa eu só colocar para bater. Cuidado. É um muffin, mas eu tive uma ideia. Pera aí. Ah, eu vou desmontar um bolo ali. Acabei de ter uma ideia, eu vou fazer para você de casa. Vale a pena. Aqui. Triga de cilindros do balacubaco. Vamos lá. Ó, é melhor a gente aprender, né? Posso falar? É melhor. Cansado, cara. Assim, deixa eu pedir para o nosso diretor. Mais um bolinho de barco. Poderia ter um professor para ensinar a gente a dançar direito, né? É o mínimo, né? A gente dançar direito. Olha, pelo que eu fiquei sabendo... O Pedrinho é bom para ensinar. O Pedrinho é profissional. Pelo que eu fiquei sabendo, vai ter uma coreografia na novela com essa música. Então a gente vai aprender e vai fazer aqui depois. Pedrinho, cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Vem ensinar a gente dançar o balacubaco aqui. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho é o faz-tudo. Cadê ele? Esse menino, cadê? Ele canta, dança, sapateiro. Correu já, correu. Cadê o Pedrinho? Ele é esperto. Ele dá uma nó em você. Esquece. Onde você foi, Pedrinho? Ele já fugiu. Você tem você, Pedrinho. Ele já foi embora. O Celso. Cadê o Pedrinho? Ele dá uma nó no Celso. Cadê o Pedrinho? Nessa velocidade que você vai, você vai achar três aí atrás. Vamos embora. Cris, vem cá, vamos dançar. Mas o Celso é... Olha o Celso indo atrás. Olha o Celso indo atrás. A gente não está falando aqui, né? Cadê ele? Boa a música, muito boa a música. Cadê o Pedrinho? Olha lá o Celso. Se deixar duas tartarugas, foge. Olha lá. Olha o Celso. Se der duas tartarugas na mão do Celso, foge. Nessa velocidade, vai achar três, Pedrinho. O Pedrinho fugiu, cara. O Pedrinho é conhecido lá no Nordeste como Cabritinho Selvagem. Rápido que é. O Cabritinho Selvagem. Cadê o... O Cabritinho Selvagem é usando Malacubaco. Essa eu quero ver. Olha. Já apareceu e sumiu, ó. Aí é o seguinte, ó. Relembrando a receita. Eu estava fazendo a receita do bolo. Eu bati três quartos de xícara de chá de óleo, três ovos inteiros e... O que mais que eu bati que eu esqueci? É tanta coisa. Eu bati o leite. Eu bati uma xícara de leite. Três quartos de xícara de chá de óleo, uma xícara de leite e junto três ovos. Daí agora a gente vai acrescentar os secos. Vamos lá. Vamos para os secos. Anote aí. Então, duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí eu vou colocar duas xícaras de chá de açúcar. Duas xícaras de chá de açúcar. Duas de farinha de trigo. Aí, ó. Aqui vai sempre mexendo esse brigadeiro, ó. Não deixa de mexer. Quando ele desgrudar do fundo da panela, ele vai estar pronto. Então, relembrando aqui. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de açúcar. Agora o fubá. Então, duas xícaras de chá de fubá. Duas xícaras de chá de fubá para dar o sabor do milho. Vamos lá. Duas xícaras de fubá, tudo junto. E você vai misturar. Aí eu vou colocar uma pitada de erva doce. Uma pitada de erva doce. Junto. E daí, por fim... Espera aí. Deixa eu só misturar bem aqui, ó. Aqui você mistura bem. Põe a música do Balacubá para misturar aí. Vai. Aí, mistura bem. Espera aí. Dança. O Balacubá para misturar aí. Ba, balacubá lá, ba, hoje vai rolar. O Balacubá para misturar aí. É com sozinha, hein? É com sozinha, hein? O Balacubá para misturar aí. Você vai cair, hein? Dando voltinha aí tudo. Todo mundo. Vamos lá, vamos lá. As meninas estão sentadas aí. Vamos lá, vamos lá. É, Pedrinho. É, nosso professor de dança. Vem cá, Pedrinho. Você escondeu o armário ali atrás, é verdade? Eu fui lá na cozinha, pedindo o ingrediente. Ah, tá, vem cá. Vai lá, Pedrinho, vamos lá. Vem cá, Pedrinho. Aqui, aula de dança. Pedrinho. Aqui, Pedrinho. Na frente. Ensina a gente a dançar Balacubá. Você só dança forró? Eu forró mais ou menos. Como é que dança forró? Espera aí. Explica pra gente. Assim, né? Como é que é? Como é que é, Pedrinho? Vai lá, Pedrinho. Mas dança com a Cris, vai. Dança com a Cris. Vai, forró. Olha, ensina a dançar, vai lá. Seguiu bem. Vai lá. Onde vai rolar? Onde vai rolar? Onde vai rolar? Isso. Escolhe um lado, Pedrinho. Aí, Pedrinho. Aí, quando você para, faz o que? Vai lá, Pedrinho. Como é que é, Pedrinho? Vai lá. É, vai lá com o Bacu. É só, por favor. Vai lá. Vai lá, Pedrinho. Vem cá. Olha, pessoal de outras produções, vocês não queiram tirar o Pedrinho daqui. Não, a gente não empresta, não aluga, não vende. Esquece, Pedrinho é nosso. Pedrinho é nosso. Não é, não. Vamos lá, vamos terminar a receita. Primeiro dia, vamos terminar a receita lá. É diretor também. É. Ele faz tudo aqui, inclusive. Mistura, mistura bem todos os ingredientes. Aí, você pode colocar. Se for fazer o cupcake, olha só como fica cremosa essa massa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante, como fica cremosa essa massa, ó. Se você for fazer o cupcake, ela tem que estar assim, ó. Tá vendo? Lisinha. Se você for fazer o cupcake, você coloca na forminha pequena, que é essa daqui. Se você for fazer o bolo maior, você coloca em forminhas maiores. Não tem problema, ó. Aí, é o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer rapidinho para você de casa. Eu mudei uma coisa aqui. No final, você coloca só o fermento e mistura bem, tá? No total, uma colher de sopa de fermento. Então, no final, colocou todos os primeiros. Bateu os líquidos no liquidificador. Três quartos de xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de leite. Três ovos. Bateu tudo. Daí, você vai acrescentando depois a farinha de trigo. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de açúcar. Misturou tudo. Daí, você, por fim, coloca uma colher de sopa de fermento. Daí, ó. É o seguinte. Deixa eu improvisar aqui. Eu tive uma ideia aqui, ó. Olha o que você pode fazer. Você pode fazer um bolo inteiro, grande. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Vou improvisar aqui, porque eu tive uma ideia que dá pra você fazer na sua casa, ó. É o seguinte. Você pode pegar um bolo grande. Olha, você pode cortar esse bolo grande. Então, você pode... Ah, tô acostumado sempre a fazer o bolo de chocolate, ó. Faça diferente. Faça esse bolo. Vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. O brigadeiro, você vai sempre mexendo. Aqui, a gente tem o bolinho de fubá. Sabe o seu bolinho de fubá, tá... Todo mundo já comeu, já tá cansado de comer o bolinho de fubá? Vai sempre misturando o brigadeiro aqui. Quando ele estiver grossinho, você pode desligar. Aí, você faz o seguinte. Você pega esse brigadeiro e recheia o bolo. Olha só. Você pode fazer aqui, ó. Um recheio no bolo. Vai ficar gostoso daqui, hein, ó. Então, a gente recheia todo ele, ó. Você vai recheando assim, ó. E se você quiser, você pode servir com a metade, assim, ó. Vai ficar bonito. Só assim já fica bom também, ó. Chegou mais gente, ó. Você divide no meio também, ó. Vira ele de ponta cabeça e serve assim mesmo, ó. Precisa dar um rendimento maior. Aqui, eu faço isso. Começa a receber os pedidos aqui, ó. Eu vou fazendo isso daqui, ó. Então, você pode rechear com brigadeiro. Olha só que legal. Aqui já ficou bonito assim, né? Se você quiser cortar, tem mais gente. Você corta o bolo no meio, vira os dois e... Serve os pedacinhos. Mas aqui, ó. Deixa eu fazer caprichado pra todo mundo, ó. Olha o que você faz. Você recheia com brigadeiro... Brigadeiro de milho e cobre. Hum, delícia, hein? Muito bom. Ou, se você quiser, você pode dar o ponto no brigadeiro e daí você faz as bolinhas. Olha. Olha só essas bolinhas de brigadeiro. E em volta tem o cereal de milho, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguma brincadeira. Mas, enfim, a gente tem que...